O atacante Mauricinho deitou e rolou ontem à noite no Caio Martins, em Niterói. Mas na vitória do Botafogo sobre o Coritiba, a festa foi mesmo de Túlio Maravilha. O artilheiro fez três gols e promete não parar mais. Um campeão brasileiro que estava devendo. Um campeão brasileiro que começa a pagar sua dívida logo aos três minutos de jogo. A vítima é o Coritiba. O erro é de Jairo Lenz. Tudo bem. Se o problema é só fazer gol, botar a bola para dentro, o Botafogo tem uma solução notável. O nome é Túlio. A arte é ser artilheiro. Nem que seja com o bico da chuteira. Mauricinho cruza e agora de cabeça, o homem que vive da alegria do gol, bota mais um sorriso na cara alvinegra. O passe errado de Cleiton deixa o zagueiro groto na fogueira. Basílio, com toda a calma, põe pimenta nos nervos do Botafogo. Mas em noite de campeão e de Túlio, o coadjuvante Mauricinho é uma flecha em plena forma. Mais do que isso, é mestre das assistências. Além de ser um companheiro, é ele que vai lutar pela artilharia. Eu acho que vai ser difícil lutar pela artilharia, já que a gente trabalha para criar para o Túlio. Um trabalho bem recompensado. Na tabela com o Mauricinho, Túlio sofre o pênalti. Ele tinha perdido dois consecutivos nesse campeonato. Mas bate. É o terceiro gol no jogo. O sexto na competição, se igualando a Luizão na artilharia. Cleiton completa a festa com um chute para o qual cabe apenas um adjetivo. Perfeito. 4 a 1 para o campeão, com cara de campeão. Artilharia para aquele que nos dois últimos anos foi quem mais fez gols no brasileiro. Para quem tem a marca da picardia. São seis jogos e seis gols, né? Estava devendo. Estava com três gols e seis jogos. Agora está um por um. Mas não vou parar por aí não. Vai ter mais, com certeza. Esporte, Recife. Mais um, no mínimo. Que se cuide do esporte. Luizão. Também. Agora fiquei incomodado de ficar só atrás. Agora só vou ficar da frente. Até a ponta. Pênalti. Tranquilidade. Se tiver, vou bater e vou fazer. E vou errar também. Depois do bom humor, uma boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.